Tô bem que nada bem eu estaria se a gente tivesse voltado na última briga Eu já quero de volta, sua coca zero ao lado da minha lata de cerveja Depois das conversas no ouvido a gente pulava pra sobremesa Que pena, que pena, eu sei que é manjado falar Mas desculpe aí, eu te amo e não sei me virar sem você aqui Eu me perco nos metros quadrados do meu próprio parto Eu sei que é manjado falar Mas desculpe aí, eu te amo e não sei me virar sem você aqui Eu me perco nos metros quadrados do meu próprio parto Tô bem que nada bem eu estaria se a gente tivesse voltado na última briga Eu já quero de volta, sua coca zero ao lado da minha lata de cerveja Depois das conversas no ouvido a gente pulava pra sobremesa Que pena, eu sei que é manjado falar Mas desculpe aí, eu te amo e não sei me virar sem você aqui Eu me perco nos metros quadrados do meu próprio parto Eu sei que é manjado falar Mas desculpe aí, eu te amo e não sei me virar sem você aqui Eu me perco nos metros quadrados do meu próprio parto Eu sei que é manjado falar Mas desculpe aí, eu te amo e não sei me virar sem você aqui Eu me perco nos metros quadrados do meu próprio parto A gente não combina ser parado Fala pro coração, botar uma pedra no passado Marcos de Bueno, Celeste e Cristiano Marcos de Bueno Marcos de Bueno Obrigado.